A professora e escritora Marta Hora enviou um vídeo bem bacana para a gente, vou assistir contigo. Ô Marta, chega mais! Parabéns, Sergipe, pelos 200 anos de emancipação política, econômica, social e cultural. Quero também parabenizar o empresário Walter Franco, à frente da TV Atalaia, há 45 anos. Ao compositor e cantor Valfran, pelo brilhante desempenho da sua canção, onde enfoca que o mundo dele é aqui. Tal como ele, eu também fixei minhas raízes nos verdes dos coquerais. La 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 la... La la la...